E ele abraçou essas oportunidades e tudo foi interessante para ele executar as funções que eram colocadas para ele. Davi não lutava simplesmente por lutar, ele lutava visando o trono, visando quando ele assumisse a posição de rei, ele já teria várias vitórias, ele já teria muita bagagem, muita experiência naquilo. Então, meu amigo, talvez você está na empresa e a promoção não vem para você, é porque você ainda não mostrou interesse no que você quer. De repente você quer crescer na sua vida econômica, financeira, profissional, e você fica perguntando para si mesmo, mas por que é que eu não cresço? Eu acredito em Deus, eu jejum, eu leio a Bíblia, eu faço campanha nas igrejas, por que é que eu não cresço? Porque você está interessando mais em uma área do que na outra. Você interessa mais pela área espiritual do que pela sua área financeira, econômica, profissional. Você precisa buscar um, mas também tem interesse de crescer na outra. Você precisa mostrar interesse por aquilo que você quer. Então, jejumar e orar é bom, mas você precisa ter ação nas coisas que você quer aqui nesta terra, aqui nesse mundo, que é a promoção no seu trabalho, o aumento do seu salário. Eu não sei o que você busca, ou o que você pelo menos sonha. O que você não conquista é porque você está sem interesse. Você ainda não mostrou interessado por aquilo que quer. E você sabe que uma empresa só promove um funcionário quando eles percebem que o funcionário tem interesse pelo crescimento. Então, meu amigo, tem que ter interesse. O rei Davi teve interesse. Às vezes nós lemos passagens sobre Davi e levamos muito para o lado espiritual, mas Davi teve os seus lados que ele queria crescer humanamente. Ele queria crescer profissionalmente. Ele queria crescer como chefe. Então, como chefe ele vencia guerras. Como chefe, como rei, como chefe de estado, Davi saía para guerrear e trazia vitórias. Ele tinha interesse. Ele era um crente, ele era uma pessoa que acreditava em Deus, servo de Deus, mas ele também, por outro lado, ele tinha seus interesses pessoais. Ele ia lá e buscava aquilo que queria. É isso que você precisa fazer, meu amigo e minha amiga. Deus não vai trazer um saco de dinheiro e colocar no seu travesseiro. Ele não vai te trazer uma Ferrari e pôr na porta da sua casa. Se você quer conquistar na sua vida, você precisa ter interesse. Sem interesse, você não vai chegar a lugar nenhum. Sem interesse, você será essa mesma pessoa que você está sendo frustrada por buscar e não conseguir. Você tem que interessar. Você tem que mostrar força de vontade. Você tem que mostrar querer aquilo que você está buscando. Aí, Deus vai ser contigo. Deus foi com Davi na morte de Golias? Sim, foi. Mas Davi estava com interesse na morte. Ele estava lutando, sabendo que ia ser muito rico, ia ser genro do rei e a família dele seria isenta de impostos. Meu querido, você precisa olhar para esse prisma. Você precisa olhar para esse lado que Davi também olhou. Aí você vai ser vitorioso. Te vejo aqui amanhã com mais uma palavra bíblica. Um abraço a você.